Eu morri pro nerd! Eu morri pro nerd! Para que isso, é você? É, acho que a gente tá no mesmo nível. Não, você tá um tiquinho além. O Tucci tá... Que que é isso? E aí, Tucci? Tá, o que que a gente... Eita! Opa! Ê! 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 O que que é isso? Ô! Ô! Sai! Então, gente, o que que a gente faz aqui se tem um bicho na porta? A direita e volta pra esquerda. Como é que corre? A shift corre. Então, gente, pra onde a gente vai? Tem que ir embora. Embora aonde, meu irmão? Pra sala do iceberg. Ó, achei um armário. Eu achei um fio de metal. Madeira! O que que a madeira serve, Tucci? Aí não Aí não Medo Tuti correndo de costas Opa, aqui também não Opa Opa A pior aberração da backrooms O Tuti correndo de costas Por que a gente tá dando volta E voltando exatamente pro mesmo lugar Opa 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 Ele tá vindo Tuti, onde é que a gente tá? Na backrooms Em um que a gente sai daqui Siga Não siga Não siga Achei Mano eu voltei no início Tomada aqui Dá pra carregar seu iPhone aqui Eu acho que eu tinha achado um lugar que tinha um parkour Um parkour na backrooms? Vem cá, vem cá, seu otário Vem cá Vem cá Vem cá Vinha da mãe Gente, tem um biscoito gigante atrás de mim Socorro Ah, eu achei um elevador, gente Diga onde Não, não achei não Ele rodeou na Embarulhada Achei um elevador Achei um elevador Tô aqui, tô aqui Isso não é elevador Isso não é elevador Você se botou os bichos dentro aqui Senti muito peixe Tá todo mundo seguindo tudo Vamos só assistir Achei plástico Meu Deus Ai, Shrek Alô, Deus Achei uma só de computador Vou com Norte Meu Deus Ok, achei mais um armário Achei baterias Uau O que foi, Pedro? Sabe aí? É Corre Corre Aqui Cadê o mouse? Não 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 Cebola Tô vivo Tô vivo ainda Mano Estão indo pra você Eu tô preso E eu tô preso Ai, como que eu tomei dano? Eu morri com vento Uau, isso era pra ser assustador? Sim Caraca Tem um que é muito mais mata Matei um bicho O que seria isso? Se eu nem correr dos bichos Uau Muito diferente do que a gente já tava fazendo antes Só que eu só ia perguntar Quanto tempo por que você gasta no Roblox? Mano, nem joga Não, não joga O barulho de enderteio? Que que é isso aqui? Ah, tá Isso aqui tá Eita Eita, peraí Isso aqui tá mais arrumadinho Gráficos no útero isso aqui Eita, tem um cavalo de choque Que que é isso, velho? Onde é que você tá? Morto Ah Eu tô morto Eu morri por um cavalo Só que eu nem vi o cavalo Eu não consigo Eu não consigo me ver E aí, Tucci Ah, tá vendo Cadê vocês? Eu tô lento Tem um furacão Iupi O cavalo Esse daqui já é mais Bala Que que é isso? Tem um Que que é isso? Tem um trem O corpo do Tucci Oi, Tucci Ah Cadê o Pedro? Corre 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 Caraca Que raio tá acontecendo aqui, cara? Nossa, trocou Qual que você vai colocar aí? Coloquei na pússia Nicobelic Ah, é votação, né? Não é escolha O gráfico aqui é bonito Não, é É diferente Mano, tanto de dinheiro Que esse cara Que deve ter gastado Nesse skin, véi Eu tenho um perna Pro Ai, que isso? Eu tô andando devagarzinho Por que que faz que eu tenho Peitos enormes? Cadê você, Gabriel? Eu nem tô te vendo Eu sou um Ah, eu tô do lado do Tucci Com o bagulho preto aqui Ah, tá Achei Ah, caraca Você ficou sem roupa O que é que exatamente É pra fazer nesse jogo? Não fica a música Ai, cacete Opa 3 2 Ah, eu caí no lago Aqui, mano Corre Eu tenho que ficar o máximo De ter possível Vivo? Acertou, miserável Ah, a, a V troca de V troca de coisa Boinho Troca de quê? Troca de câmera Pra third person Morriu Eu morri pra uma mola Tem uma lanterna Que da hora Meu Deus Tem um bicho Com música atrás de mim Meu Deus Ele é muito rápido Que meme é isso? Eu morri pro grande L Pelo que entendi Você tem que ficar o máximo De tempo vivo Oh, que troca de câmera Você falou, meu bro? É o V Ah, quando eu morro Meu sapo morre também O sapinho da minha cara Eu quero aumentar a 100 Mano, ele dá um choque Olha isso Ah, eu caí na água Ah, a água não mata Mas é muito rápido C, se você apertar C Você desliza Não é, mas não adianta muito Ah, não dá nem pra sair aqui, não Que saco O cara tá tão sapo Grande L Eliminated by Jack Who the fuck is Jack? Que moça Ai, cara Está morto Velho aí Pelo velho aí Ah, tem cara Os cara vira bicho Onde é que é que? Engineer Gaming Engineer Gaming Não Ok, tem um bicho Ah, é morrido Tem um cara Marcando É, marcando spawn Aqui, velho Olha lá Onde? O céu tomou Oh, meu Deus Que colocação que você está aí? 10, 11 Onde foi isso? Ali atrás Ali no tanto Ah 3 3 3 3 Corre, cristal Corre, cristal Corre, cristal Mano, nem dá Ficar pulando e correndo É bem mais hype Do que Usando o bogo de escorregado É O dash é só na hora Que, sei lá Ah, é b-hop É bunny hop Ora, não, não digo Ah, é por isso que os caras Que ficam farmando Isso aqui, fazendo bunny hop Não, não digo Caraca, eu tô muito rápido Eu tô muito rápido Cara Deus do céu Quão rápido eu estou Ai mesmo, cara Pô, essa cara aqui Tá foda Mano, essa Não Mano, os bichos não me alcançam mais Enquanto isso Se a minha barra de escorra Só Eu morri pra um tratamento Tá carinho Marcando esse palmo Acho que todo o que está aqui 5, 4, 1, 3, 1 Vamos, vamos, vamos Incesto Incesto, que bosta Incesto Incesto Então, vamos Então, vamos Já começamos No b-hop B Como é que sai daqui? Acho que é pra ele A porta aqui Esse aqui não vai dar não Esse aqui tem como fazer b-hop Nossa senhora É um corredor Nossa, eu tô muito rápido Já Como que o cara conseguiu 20 já? Que isso? Eu tô medindo pra o Lua Que isso? Blood Moon Eu tô medindo pra você Pra cara infeliz Cara Caraca Crista Cara, tá difícil, hein Ah, é esse prédio aqui Vai b-hop Ah Ah, pode ir apalante Que isso? Pula logo, meu filho Meu Deus, tem um cavalo Um cavalo Um cavalo A carinha Derrote Pula Deu uma puta Morri por um tator Morri por um tator Ai, que isso Que isso? Eu escutei esse Ah, não tem como ir pra cá Sai do mim Sai do mim Achei que tem um Tem um Steve do Minecraft Mano, eu tô muito rápido Não vai passar por bar do cavalo Ah, tem um marcando um spawn Deu uma caveira com trompete Ah, eu tô muito... Nossa, é um prédio grandão Eu tô muito rápido, cara Não vai passar por bar do cavalo Ah, eu tô muito rápido Tomei Morri, morri 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 Oh, shit Uh Tem um trator atrás de mim! Eu agarrei! Tem um trator, trator atrás de mim! Não, não! Meu nome é meu nome! Meu nome é meu nome! Corre, corre, corre! Ai trator! Tem um trator verde, cara. Eu tenho uma lanterna. Nossa senhora! Mano, eu tô muito... Eu tô com um esqueleto. Esqueleto, eu tô tocando um strump. Opa, e aí? Peraí. Morre pra uma raverta. Deu raverta. Eita, filho. Ah, não deu. Pois é, é muito rápido. Já tentou fazer bunny hop, cara? Eu tô muito rápido. Sim, mas eu fico rápido. Só que eu bato no parede e troco. Ai, tem um tar de novo. Cara, é player ou é bot que fica correndo atrás da gente? É, bot. Ah, você é muito entrei isso, a lua. Onde você é que é um nerd? Seus barro. Nossa, eu tô com um adentrado. Eu morro pro nerd. Mano, é muito difícil você ter bunny hop. Você tá no controle, né, cara? Sim. Ai, eu... Não, não... Não, não, não... Não, esqueleto do trompete, não faça isso. Eu não sei o que tá na raverta que você bota, né? É, eu até consigo, só que eu fico batendo nos cois... Eu não sei o que tá na raverta. Eu sou um nerd, mano. É, eu morro pro nerd. Socorro, tem um cara falando pra ca... Morri pra um piano. Eu morri pra um cara muito cabeludo. Ah, eu morri pro... Sei, lá pro bem-vindo. Bem-vindo. Não, agora eu tô rápido, não. Cara, eu tô no cintinho jogando CS. Olha que eu nunca joguei... Ah, é CS. Você tem CS, Dud? Não. Que merda, hein? Compre um PC. Ah, o CS é bom ou ruim? Não tô com esse, não. É melhor que... Sei lá. Não, Valorantz é, não. Não, não é melhor que Valorantz, não, pô. Melhor que... Robôs. Eu tô em cinto, velho. Eu tô em sexto. Mano, eu tô quase... Eu tô quase em terceiro. Eu tô em sexto de novo. Não. Eu morri pro cancelado. No caso do nerd. Cancelado pelo nerd. Cara, minha mão não aguenta mais apertar o shift. Acabou? Tem alguma coisa atrás de mim. Tem um bicho de cabelo. Então, esse bicho de cabelo foi o que me matou. Nossa, eu tô fazendo bunny hop. Eu não preciso. Alguém, por que vocês estão? Puta, né? Puta, vai pra trás. Ai, meu Deus. Eu sou nerd. Mas tem duas caras. Sim, são várias. Meu Deus. Tem quatro bichos atrás de mim. Ai, meu Deus. Um trator. Nossa senhora. Sai, galera. Tem um trator. Eu não consigo alcançar o carinho do hunt ali. Cara, se você ficar subindo e descendo escada, você vai muito rápido. É, só que você vai rápido demais. Bate no parede. Ah, que raiva. Eu fiquei em quarto. Ah, eu fiquei em... Eu fiquei em quarto. Rod, ganha. Esse cara ganhou de novo. Não dá nem graça quando eu sim. Olha só. Não dá nem graça. Sim. Não dá nem graça. á